eu cancelar a viagem para Portugal aí já tava feita a bagunça mas já te passaram uma assim isso tá isso foi um erro honesto né que os americanos olha esse mistake assim tipo foi sem querer foi mas já te deram umas botadas assim do tipo o cara o cara tá aqui três da tarde aí vai para outro lugar ou assim não não esse aqui não vem e chegou aqui já teve umas passadas atravessadas aí eu tenho episódio desse que eu te falei dessa viagem para Tuxtla Gutierrez o Inter o Inter perde o jogo para o Jaguars em 2011 11 o Celso Roth é o técnico Inter perdeu para o Mazembe e segurou o Rote segurou o Rote e aí o Inter vai para Libertadores começa mal tropeça papapá vai lá para Tuxtla Tuxtla Gutierrez primeira fase da Libertadores e o Inter perde para o Jaguars lá foi o jogo do terremoto o os jogadores do Inter o Inter ficou no hotel que uma estrutura metálica em cima assim sai todo mundo correndo aí eu tava num outro hotel loucura terremoto nunca tinha sabe nunca tinha provavelmente ninguém passou né nada é uma loucura e depois do jogo a gente vai pegar um avião de Tuxtla Gutierrez para cidade do México cidade do México São Paulo sei lá quantas horas dá de voo de acho que umas 12 horas de voo 12 15 horas de voo a gente desembarca em São Paulo e tinha uma uma coisa pode cair o Celso pode cair não pode pode não pode esse episódio é sensacional porque quando eu desço na época não tinha WhatsApp não tinha nada eu tinha um telefonezinho da Band pequenininho Nokia daqueles Nokia 3320 aqueles negócinhos desse tamanhozinho joguinho da cobrinha joguinho da cobrinha exatamente aí eu abro aqui assim Sérgio Couto 500 ligações perdidas do Sérgio Couto mas o SMS me liga me liga eles vão demitir o rote Falcão vai ser o técnico não sei o que papapá eu pô fala Serginho a passagem é isso 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 e não vou tu tá offline Total hoje tu pega um wi-fi do avião Total off Total e o Inter antes de 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 entrar no outro avião e almoçar lá no restaurante em Guarulhos num restaurante que tem nunca do aeroporto lá e depois viria às três da tarde estaria vindo para Porto Alegre e eu tô indo aqui os boleiros estão do meu lado Bolívar grande Bolivão entrestei esse dia o bolívar que que eu vai Wagner não Serginho me ligou aqui o homem vai cair vai derrubar o homem daí o bolivar estão falando é porque vai cair mesmo aí eu tá tô de butuca cara daí quando todos os sinais vocês vão almoçar não no nosso restaurante lá eu vou atrás e quando eu tô chegando junto tá o Celso e o Giovanni Luiz vai atrás e aí eu entro dentro do do restaurante eu preciso falar com os caras não tem jeito eu vou ter que falar com isso tem que chamar o Giovanni perguntar se isso é verdade ou se não é e eu a coisa assim de sabe a fração de segundos eu entro banheiro voz do Celso Giovanni Luiz dizendo assim e essa é uma decisão do Sigma eu espero que tu entenda cara caiu as pernas foram abaixo quase fiz xixi na cueca eu digo cara peguei o telefone o que que tem no ar tá o abanjo tá o programa tá no ar TV bota na rádio bota na TV bota onde você acaba de ser demitido dentro do banheiro do aeroporto e sai o Giovanni Luiz tá lá eu gamba gama pela gaúcha e o da o pisol pela Guaíba Oi e aí eu falei para ele só cara acabei de dar aqui é isso isso que tá maluco saiu Giovanni Luiz eu ao vivo tá aqui o presidente do Inter e tal todo mundo presidente o Celso Celso vai cair não não Celso é o nosso técnico o Celso o nosso treinador não tem nada não tem mudança na tensão tensão um dos piores momentos da minha vida e aí ele nega 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 e eu e eu ouvir tenta me sustenta a minha informação Celso não é mais técnico do Internacional assim assim assado para lá e tem os bastidores né é um avião se o voo ainda São Paulo Porto Alegre isso a delegação voltaria tipo três e meia e e eu e os repórteres outros repórteres as três com Luiz no voo com o presidente João Luiz no voo e aí a gente tá dentro do avião e eu tava sentado junto com o gama e o o gama cara tu enlouqueceu o que que tu ouvir cara eu ouvi isso 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 vou lá na República de Osório vou lá falar com ele o gama vai lá e vai senta do lado do Giovanni e volta o meu e tu te fudeu porque o Giovanni tá dizendo aqui que não caiu não tem nem nada não tem nada Luiz disse que não tem nada levanto eu vou lá o presidente eu não tenho eu não tenho nada que tá ouvindo conversa de ninguém lugar secreto mas foi uma circunstância eu ouvi o senhor falando exatamente isso foi uma decisão do Sigma espero que tu entenda eu ouvi isso não era sobre esse assunto aí eu vi que ele tava querendo me enganar daí ele disse não e ainda falei para ele tu viu Celso lá em Porto Alegre falaram que tu foi demitido e quando ele quando ele me diz isso porque não foi nada nada disso eu porque eu tava pensando eu devo ter ouvido outra coisa parecida quando ele me diz isso que era totalmente diferente do que eu realmente tinha ouvido voltei lá para o gama e se gamba tá fora o Celso desembarcamos em Porto Alegre imprensa toda era era costume né essa toda não era o porto Giovanni Luiz não sei o nosso técnico eu vou para casa enlouquecido enlouquecido o Serginho o Serginho ele vem comigo Vaguinha arrebentamos tu arrebentou e cara e toda a concorrência toda a concorrência acreditando na palavra do Giovanni Luiz e no que foi dito que o Celso ia treinar o time era contra a Ubra no final de semana todo mundo acreditando todo mundo acreditando beleza vou para minha casa minha cabeça assim né cara que pariu chega o Inter Beira Rio imprensa no Beira Rio faz a chegada lá tal tal 6 e 30 coletiva do Roberto Sigma aqui no Beira Rio Sigma senta gostaria de informar que Celso Rotti não é mais o nosso treinador para a cara da saiu a geladeira não cara então e assim eu sei de outras histórias com todo o respeito que eu tenho pelo presidente Giovanni Luiz faz parte né eu acho que a questão de proteção ali o momento não foi adequado onde sim sim o pior local possível né eu não sei se eles estavam tendo outro tipo de conversa fora dali se o Celso realmente já tinha sido comunicado se esse foi o exato momento da comunicação mas eu não tava eu não tava louco eu até cheguei a pensar que eu tava ficando louco eu digo faz parte e a forma como ele tentou assim presente quando foi vice-presidente de futebol tem um episódio que foi com o magrão e aí e aí e aí e aí